Fala meus amigos, meu nome é Eduardo Silva e esse é o seu canal de envelopamento. Gente, mais um serviço de parede que eu fiz impressão digital, num adesivo jateado. Ficou top de linha, ficou muito bom. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como foi que eu fiz esse serviço. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Vocês vão ver como ficou show, ficou legal. Gostaria de agradecer você que assiste o nosso canal. Você que deixa o seu like aí, você que é inscrito, você que nos acompanha. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui o comentário no nosso vídeo. Que certamente eu irei lhe dar o retorno, tá certo? Então gente, vamos partir para esse vídeo. A imagem que vamos utilizar é essa daqui. Então, vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Como vocês viram, meus amigos, eu medi a parede, certo? Vi a altura direitinho nas duas pontas. Como aí é utilizado esse forro de PVC, então eu fiz, conferir, que é para não correr o risco de dar problema, né? Chegar na outra ponta e o adesivo ficar mais baixo do que a altura do forro. Então, aí eu já posicionei, coloquei o adesivo encostado na parede, usando a parede como esquadro. Já verifiquei a largura da parede embaixo, em cima no portal da porta e a altura da parede, né? Nesse canto aí onde estou começando e a altura na outra ponta, como vocês viram. Então, como vocês já viram em outros vídeos, eu já posicionei o adesivo ali em cima. Lembrando, gente, que é importante sempre ter uma boa sobra, certo? Porque se ele der uma pequena diferença na parede, de uma ponta para a outra, do início para o final, a sobra que você vai colocar para cima e para baixo vai dar para resolver o nivelamento do forro, tá certo? Então, tem bastante cuidado, tá certo? Como vocês viram, esse material, ele não é um adesivo de impressão digital comum, ele é um adesivo jateado, tá certo? Um pouco mais caro. É até difícil a gente encontrar impressão digital com esse material, né? Porque alguns proprietários de máquina de impressão relatam que pode dar problema na cabeça da máquina, né? De impressão. E, gente, é muito caro a manutenção dessas máquinas de impressão digital, viu? Muito caro. Bom, como vocês viram aí, eu já apliquei praticamente a primeira folha. Apliquei praticamente a primeira folha. Vou fazer o pezinho da porta. Vou fazer esse recorte no cantinho. Como vocês viram, eu não fiz reto, eu fiz ele na diagonal. Justamente para lá em cima, ele tem uma sobra, para não correr o risco de mostrar uma brecha da parede. E agora eu estou espatulando para o pezinho do canto, né? Da forra da porta e agora eu vou usar aquela técnica da espátula com estilete para poder dar o acabamento. Essa parede, ela era uma parede que ela era com tinta comum, certo? E a proprietária mandou um rapaz em maçã e passar um selador. Então, gente, ficou bom, certo? De fazer. E vocês vão ver aí. Assista esse vídeo até o final para vocês conferirem como vai ficar esse serviço, tá bom? Ficou muito bom, ficou muito bonito. Então, gente, já vai deixando teu like aí. Se inscrever no nosso canal, tá certo? Se for possível, compartilhe em suas redes sociais e nos dê essa força aí, tá certo? Pronto, pessoal. Já fiz o acabamento na parte de baixo. Como vocês viram ali no cantinho, ele deu uma levantadazinha, mas depois eu espatulei de novo, ficou tudo ok. E vou fazer o acabamento em cima. Na parte de baixo, gente, eu não estou deixando o adesivo bem até o chão. Por quê? Porque pode correr risco de quando a pessoa, como ele não tem um rodapé, quando o proprietário da casa for fazer a limpeza, for passar um pano, aquela coisa toda, né? Pode acontecer de infiltrar a água, né? Isso iria danificar a cola do adesivo e provavelmente ele com o tempo ia soltar, acabar soltando, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado pra poder não dar problema, tá certo? Gente, essa parte aí de cima da porta, eu tive um problemazinho aqui na gravação e não deu pra mim filmar até o acabamento de cima da porta. Mas o acabamento de cima da porta, do portal, é igual o da lateral que eu fiz e vocês viram, né? Então, pronto. Então, você já sabe como é que eu faço. Coloca a espatulazinha lá e o estilete. Pronto, já era, né? Pronto, essa aí já é a terceira folha, certo? Que já vai pegar na lateral da porta também. Vai passar aí ao lado do portal. Posicionei o adesivo lá em cima com aquela sobra, tá bom? Lembrando de prestar muita atenção nas partes que vai casar a imagem, tá certo? Esse papel aí, esse adesivo, ele é um pouco complicado devido a imagem pra poder casar a imagem. Ah, Eduardo, fica 100%? Gente, aqui e acolá, às vezes fica uma pequena diferença, certo? Às vezes fica... às vezes não casa bem direitinho em cima, ele dá uma pequena diferença. Mas, assim, a gente faz de um jeito que fica quase imperceptível. Só se a pessoa chegar muito perto, aí vai perceber, entendeu? Mas, ó, o serviço fica muito bom, como vocês estão vendo aí. Tanto que não dá nem pra perceber. Na aplicação do adesivo de parede, o que acontece? Quando você vai puxar o line, você tem que puxar o line, que é o papel da parte de trás. Você tem que puxar com cuidado, sem tensionar muito o adesivo. Às vezes, quando você vai casar a imagem, ele dá uma diferença da imagem justamente por causa disso. Quando você puxa o line, o line tensiona o adesivo, daí o adesivo acaba não se encontrando com a segunda parte, né? Com a outra parte. E acaba não casando a imagem, certo? Então, quando acontece isso, para não acontecer isso, você tem que puxar o line sem tensionar, com muito cuidado. Se, no caso, ele não casar, você tira mais um pouco do line, bota o soprador pra ele encolher um pouquinho naquela parte, entendeu? Numa partezinha considerada, bem considerada, não só num cantinho, né? Que aí o adesivo vai encolher um pouco e você vai ter uma maior facilidade para poder casar a imagem, entendeu? Espero que eu esteja sendo bem esclarecedor para vocês. Já fiz o acabamento também na parte de baixo. Lembrando, gente, de fazer uma boa limpeza, certo? Aí, nessa parte de baixo. Porque se ficar poeira, né? Aí vai prejudicar a cola do adesivo. Então, vamos prestar atenção, ter muito cuidado para não acabar tendo esse prejuízo. Tá bom? Já fiz o acabamento aí na lateral. Olha, gente. Estou fazendo o corte aí, ó. Vai ficar mais ou menos 2 centímetros sem encostar no chão. Coloquei o estilete no nível, apoiei com o dedo polegar e puxei, ó. Saiu retinho, certo? Uma técnicazinha aí de acabamento. Vai ficar perfeito. Pessoal, essa cliente aí, ela queria, era, colocar um adesivo com imagem de bambu. Também, muito bonito. Também achei muito interessante. Só que aí, ela levou para os universitários, né? Que é os filhos dela. E eles não gostaram, né? Acharam melhor esse. Então, eles bateram o martelo com essa imagem aí, tá bom? É, para você que está assistindo esse vídeo aí, Eu tenho também várias imagens de adesivos de parede, certo? Várias imagens. Então, para você de todo o Brasil que tem... Ah, Eduardo, eu tenho uma parede aqui, eu queria tentar colocar o adesivo e você faz? Faço sim. Você pode entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp aqui, que está na descrição, tá certo? E vou falar com a gente pelas nossas redes sociais, com a gente, entrar em contato com a gente, passar as medidas da sua parede, que eu vou fazer toda a adaptação e posso enviar para todo o Brasil, tá certo? Envio para todo o Brasil. Vou lhe passar o orçamento de quanto é que sai, né? O material e a taxa de envio e posso enviar para todo o Brasil. Então, para você que tem interesse, quer colocar na sua casa, quer estar atrás de um papel diferenciado, você pode entrar em contato com a gente que nós iremos lhe mostrar os tipos de imagens, de adesivos, para colocar em parede, certo? Para você decorar a sua casa. Aí, pessoal, casou a imagem e depois vou puxando para as laterais. Sempre primeiro, a primeira, a prioridade, certo? Casar a imagem, marca lá para poder ele fixar e depois puxa para as laterais. Pessoal, eu tenho recebido mensagens de alguns inscritos do canal, certo? Pelo WhatsApp mesmo. E eu estou muito feliz, porque, graças a Deus, realmente estou conseguindo ajudar muita pessoa, né? Entrou em contato comigo um rapaz do Rio de Janeiro, que ele trabalhava como auxiliar de uma empresa de comunicação visual, né? Estava precisando de um extra. E chegou um dia que ele decidiu tentar praticar isso aqui. Então, ele encontrou o nosso canal no YouTube, né? Gostou do nosso canal e começou a estudar e já está começando a fazer serviço. Ele mandou umas fotos de umas geladeiras que ele fez com um adesivo Black Piano. Ficou muito legal, viu? Ficou muito bom. Então, assim, isso é gratificante para a gente, certo? Muito gratificante para a gente, tá bom? Meu tempo é um pouco limitado, porque eu sou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer, né? Serviços, orçamento, algumas coisas da família mesmo, escola das crianças. Então, assim, muito puxado. Mas eu queria mesmo colocar, assim, eram uns três vídeos por semana para vocês. Mas, infelizmente, eu não tenho essa condição ainda, tá bom? De fazer tudo isso ainda é muita coisa para mim, né? Então, estou tentando melhorar, tentando fazer aí pelo menos um vídeo por semana, né? Porque demora muito para editar. Demora demais. Mas aí a gente está nessa condição. Mas, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E futuramente a gente pode ver alguém para poder editar os vídeos, né? Para poder a gente colocar mais vídeos semanais. Mas, por enquanto, a gente vai continuar dessa forma. Tá certo? Então, assim, a gente fica muito feliz em ver que a gente está ajudando pessoas, né? Que estava precisando de um extra ou precisando fazer alguma coisa para poder aumentar a renda. Então, isso é muito gratificante para nós. Pessoal, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Sempre quando eu organizo as folhas, eu sempre coloco embaixo a numeração, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, o número 5. Foram 5 folhas. E eu sempre no pezinho eu coloco. Número 1, número 2, aquela partezinha de cima. Número 3, número 4 e número 5, certo? Sempre quando eu vou fazer a arte, eu faço assim. É para não ter nenhum problema e ficar tudo ok. Beleza? Fica a dica aí e vamos continuar o nosso serviço. Já estou aí na última folha. Já posicionando ele aí em cima. Aí teve um pouco de dificuldade porque tinha esse fio da antena aí. Não deu para tirar. Tinha que fazer com ele no canto. Mas, tudo bem. Posicionou direitinho lá em cima. Casou a imagem. Agora só puxando com calma. Para poder casar a imagem tudo direitinho. Tá certo, gente? Sempre assim. Quando puxar o line. Puxa o line sem tensionar demais. Isso. Aí depois casa logo a imagem. Você vai lá com o dedo. Casa a imagem. Certo? Aí depois puxa para as laterais. Sempre assim, sabe? Dessa forma, a imagem vai casando direitinho e vai dar tudo certo. Casou a imagem. Passou para as laterais. Ficou muito bonito, gente. Esse adesivo. Na parede ficou diferente. Ficou diferenciado. Sem falar que o adesivo jateado, como vocês viram aí no início do vídeo, ele tem... Ele é poroso, né? A gente passa assim a mão. A gente sente que ele tem uns porozinhos. É como se fosse assim uma lixa, né? Muito interessante. Muito bom. Aí, gente. Como vocês viram aí, a imagem teve um pouquinho de trabalho para poder casar. E ela estava dando uma diferença muito grande. Então eu peguei o adesivo, botei um pouquinho de soprador ali naquela parte ali para poder encolher um pouco. Aí depois peguei e casei. A imagem. Ele ficou com um pequeno relevo. Eu espatulei e ele baixou. Botei o soprador, ficou lá no canto. E agora estou botando o soprador para poder nivelar o adesivo todo. Entenda. Se eu botar o soprador só lá no cantinho e o adesivo pegar, baixar e eu baixar e der tudo ok, onde ele botou o soprador ele vai encolher e vai ficar perfeito. Mas a parte do puxador puxando para o outro lado ele vai ficar cheio de vincos. Cheio de vincos porque o soprador térmico ele alterou só aquela partezinha que eu coloquei. Então por isso que eu coloquei naquela parte e depois que eu sentei, que eu baixei ele, que deu tudo ok, eu botei o soprador assim levando para a lateral, para a minha direita, para poder ele ir nivelando o adesivo por completo. Ele ficar perfeito. Mas também tem um detalhe aí. Como você está fazendo, aplicando um adesivo que ele tem vários detalhes, você tem que ter cuidado para o soprador térmico não alterar, não alterar demais a imagem, entendeu? Para ele ficar esticado, ficar torto, não ficar esticado, não ficar torto, entendeu? Não modificar o desenho, né? Porque senão vai ficar perceptível e você vai ter um prejuízo. Como vocês viram aí, eu botei o soprador para poder nivelar, casei a imagem. Casei a imagem. Aí vou baixar logo com a espátula e vou puxar para as laterais. Aí vocês estão vendo aí que na parte do meio ele ficou um pouco alto. Mas aí eu estou me preocupando mais com a parte que casa a imagem, né? Aí depois eu boto o soprador e vou espatulando. Tem que ter bastante cuidado porque a superfície de uma parede não é que nem a superfície de um carro que o adesivo tem uma aderência maior. Ela é uma superfície que não tem tanta aderência. Então o ideal é você aplicar o adesivo sem estressar ele, né? Sem deixar ele tensionado, né? Sem... tem que ter muito cuidado, né? Tentar baixar ele de uma forma que não modifique muito o real formato do adesivo, né? O real formato dele. Porque pode dar problema, certo? Pode o adesivo começar a soltar. Se o ambiente for quente, né? Num local quente que vai... Pode alterar o adesivo ele começar a soltar querer voltar pra forma... Forma original dele, entendeu? E acabar soltando. Então tem que ter muito cuidado pra não dar esse tipo de problema. Tá ok? Pronto, pessoal. Já estou aí na última folha já. Já vou tirar o excesso pra depois fazer o acabamento deixando os dois centímetros. Aí, como vocês estão vendo. polegar no chão. Nível do estilete. Puxa igualzinho do início até o final. Pronto. Ficou show, hein? E agora a parte de cima também daquele jeito que vocês já sabem. Espátula com estilete. Show. E agora a lateral. É estilete encostado na peça, né? Da parede. Lembrando de... Nesse corte aí tem o cuidado pra ele não ficar uma partezinha levantada do adesivo. Tem que conferir direitinho pra dar tudo certo. E aí... Esse interruptor ele é... Essa tomada aliás, né? Ela tava um pouco velha, sabe? E o proprietário queria trocar. Mas aí eu pensei deixa eu... Deixa eu fazer um acabamento aqui pra ver como é que ela vai ficar. E ele gostou então não vai precisar trocar mais, certo? Observe, gente. Aqui no cantinho esse X aqui. Certo? Esse X aí que eu utilizo pra poder casar a imagem. É bem aí onde está casado, certo? Como vocês viram aí eu comecei a cortar fiz o corte em cima da tampa. Aí vou primeiro empurro nas laterais da tomada. Aí depois vou puxando para os meios. Sim. Isso. Pronto. Desceu tudo direitinho. Vou fazer um picote em cada cantinho pra ele dar uma pequena sobreposição. Aí eu vou virar uma pontinha depois eu virar a outra ela vai ficar ela vai ficar uma por cima da outra. Entendeu? Porque se eu botar só o soprador aí ele vai ficar levantando e vai ficar fazendo prego. Ó fiz o corte aí baixei um lado depois baixei o outro. Aí gente essa forma é a forma que eu faço. Pode ter outra pessoa ou outro profissional que faça diferente né? Alguns pode dizer ah porque foi que não tirou a tomada entendeu? Eu não tirei essa tomada aí porque ela tava o cara emaçou ela ficou com o emaçamento ficou um pouco em cima dela certo? Então vi que não não convinha né? Tirar entendeu? Então deixei ela lá no canto fiz o cortezinho o acabamento e agora eu vou cortar aí essa parte de onde a gente faz a conexão da tomada do interruptor e vai ficar perfeito e o cliente gostou demais pessoal lembrando de ter muito cuidado em fazer esse tipo de acabamento em tomada tá certo? Lembrando que tem energia muito perigoso levar choque né? Então é bom você estar bem preparado e atento pra não acontecer nenhum acidente né? Deus defende então tem que ter bastante cuidado prestar atenção analisar bem direitinho aí eu analisei a tomada vi como era que tava direitinho eu trabalho com tênis né? tava tudo ok dava pra fazer esse serviço então eu fiz e pronto já estou botando o soprador térmico aí pra dar aquele acabamento o adesivo fixar melhor está aí pessoal a nossa parede adesivada ficou muito show olha aí não esquece de deixar aquele like show e se inscrever em nosso canal tá bom pessoal? isso vai nos dar mais impulso para colocar mais vídeos aqui para vocês tá ok? valeu pessoal até o próximo vídeo até mais tchau tchau